Esses dias eu fiquei mais de dez minutos Escolhendo uma música antes de entrar no banho Eu não sabia o que eu procurava, eu não sabia o que eu procurava Até que encontrei, então eu pensei Não acredito que eu gastei mais de dez minutos Pelado no banheiro e escolhendo música Ainda bem que ninguém me esperava Ainda bem que ninguém me esperava E desencanei Depois eu me liguei Será que eu não deveria ter tomado esse banho em silêncio? Porque é só mais uma maneira de manifestar ansiedade Agora toda tarefa tem que ter uma música especial Lavar louça, trocaria dos gatos, arrumar cama, tomar banho Tem que ter uma vibe, uma música que de repente até nos impulsiona Mas aí toda tarefa de dez minutos passa a ter vinte minutos E eu sempre fico com a sensação de que eu escolhi a música errada Será que isso só acontece comigo?